Oi gente, eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso caralho Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe O vídeo de hoje é revelando os brinquedos dos ovos de Páscoa 2022 Parte 2 Se você não assistiu a parte 1, assista Foi sensacional os brinquedos, assim, então, juro, muito divertido É o que eu falei, é um tipo de vídeo que eu gosto muito Porque você não vai no mercado e vai comprar todos os ovos Então, você já vê ali o vídeo, vê aqui que o idiota comprou tudo Já mostrou os brinquedos, aí vocês já vão no certo No que é o brinquedo legal, entendeu? Bom, então, temos aqui a parte 2 com esses ovos lindos e maravilhosos Então, vamos abrir eles E, pra isso, eu estou aqui com dois oveiros oficial Gosta de ovos Vem pra cá, Gerais, Luiz O coelho, o próprio coelho na Páscoa E o oveiro Vamos abrir, então, nossos ovos Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Pra não perderem um vídeo Se perdeu, faça a baratona, cabelo, louro Temos 3 vídeos por dia Meio dia, 4 horas, 7 e meia Sábado e domingo Vamos começar com esse daqui Divino Kids É pequenininho, né? Tá escrito... é, é pequenininho Ele tá escrito o quê, gente? Ó, a gente falou muito no último vídeo sobre isso Eu vou repetir pra vocês Agora não tá sendo mais uma surpresa o presente, né? Você consegue ver Ou eles avisam E esse aqui tá escrito que vem com animais que crescem na água Caramba, eu amo Como é que não pode? Tem uns que é surpresa O próprio surpresa da Nestlé É surpresa Ele é surpresa Só que geralmente agora o pessoal tá fazendo assim Eu não sei se os pais preferiram Porque às vezes a criança queria só por causa do brinquedo Aí vai e o brinquedo era pai Então a mãe já sabe qual que é o brinquedo que dá pra criança Ou então Porque dá vontade da pessoa querer, né? Porque pode sempre ter vontade de chamar a pessoa Olha o brinquedo e fala Caraca, eu quero ele Porque o brinquedo é muito legal Muito doido Não sei Bom, gente, seguinte A gente já buscou ali, ó Pega aí Copo d'água Por quê? Porque falam que é um bicho que cresce na água, né? E ó Esse daqui Não precisa nem da gente abrir o ovo, galera Dá pra vingar Tem nada dentro E veio Um elefantezinho Ai, que legal Será que ele ficou muito grande? Porque ele tá pequeno em mim É É meio Tá duro? Não Deixa eu ver Molenguinho Dinossauro que cresce na água, gente É um dinossauro Não, é um elefante Enfim, ó Então Voa lá Ficou na água Eu acho que dura mais É, ó Espere dois dias Mas enfim A gente vê como que ele vai ficar Então Joga ele pro canto Eu vou mostrar o resultado nos meus stories Fechou? Então Me segue lá no Instagram Que é o nosso ovo Próximo ovo Ó, esse é o meu ovo Do chapolim Que a galera que tem 12 anos Já dá pra ver que é o copo Chapolim colorado É, com o copão Tá aqui escrito Eu falei no outro vídeo também Vou repetir Esses ovos De criança Ele Que vem com brinquedo, né Geralmente o pessoal Eles acham que eles ficam tão empolgados com o brinquedo Que o chocolate Eles meio que não ligam É um chocolate ao leite Meio que puxado pro amargo E aí eu não gosto muito Ó, só vem o copo Galera É só o copo Mas legal E o ovo Não é do copo Eu gosto também desse chocolate O ao leite Você gosta? Mas você entendeu Que não é o ao leite ao leite É um ao leite meio amargo Quando a gente abrir um Eu vou dar pra você cheirar Tá Ali ó O da barba ali Eu te entrego pra você cheirar Ele é meio amargo Sei lá Ó, gente Um copo Eu gostei Porque é um copo legal Que dá pra pessoal Guardar De coleção, né É E quem gosta do chapolim Pô, bonito E dá pra fazer igual O martelinho dele Você bebe água nele também Mas ia ser legal mesmo Se viesse o martelo Às vezes o copo Caraca Verdade O Felipe já teve esse martelinho Agora o ovo, né É que nem minha O próximo ovo Gente, agora a gente Tem o ovo da Barbie É o ovo do Jean, gente Meu não O ovo da Barbie O Luiz que pediu Ele é muito tradicional É, tem até cordinho aqui, ó Né Esses durex Né Nossa É isso Isso É tradicionalzão Calma aí Ele nem leu Deixa eu ver o que tem Gente, tá escrito Apesar dele ter rasgado a parada Tá escrito no papel Aqui, ó Vem com uma barbifada E três asas diferentes Muito legal Porque, né Cê brinca ali com ela E ele vem do tradicional Do tradicional Além da pôr Gente, tem um copinho Todo mundo colocava água Pra beber aqui Depois de comer E o brinquedo Está dentro do ovo Cabrinho Temos que abrir aqui o ovo E aqui, ó Chegou o chocolate Que eu falei pra vocês Que ele é tão amargo Cheira Olha isso Olha isso Verdade Olha isso Você acha que uma criança Vai gostar desse chocolate Amargo assim? Acho que não vai sentir Porque não é um leite Porque é ok Que a criança liga mais Pro brinquedo E tudo mais Mas, nossa Poxa O chocolate Que ele não vai ficar melhor Mas, verdade Nesse, ele também Nesse, ele tem um surpresa Que o chocolate surpresa É indecente É o ao leite gostoso Eu não lembro qual que era Mas, quando eu era criança Eu ganhava um também Que era um ao leite absurdo Que ele vinha, tipo assim Fora, tinha quatro negocinhos Assim, sabe? Camático Ah, sei O fora era meio que Que Negoçado assim Olha, então tá aqui Nossa Barbie Meio Olha aqui a cara dela Não tá meio Barbie Barbie Você não viu? E aqui tem os três styles De asinha dela Mostra ali pro povo E pra cada dia Pra fazer transição Nossa, eu achei muito bonito Nossa, fazer transição no Instagram Assim Deixa eu ver como é que coloca Ai, que linda Mas eu acho que essa aqui É a comida mais Gente, eu gostei Porque a criança Vai usar uma asa A cada dia Aí nunca vai ser o mesmo brinquedo Eita O que? Não vai ser o mesmo brinquedo Nunca mais É tempo demais, né? Porque se você parar A pensar que só tem três No quarto dia Vai ser o mesmo É, entendeu? Ai, eu amei Também gostei No final nós vamos colocar Nosso top 3, tá bom? Então é isso Bora pro próximo ovo Temos aqui agora Um ovo da Cacau Show Que assim Não tem nem como Chocolate sem burro, né, gente? Ele é da área do lacrême Que é um au leite muito gostoso E veio um mini carimbo Mini carimbo São três modelos De vaquinha Será que vai ser dentro dele? Eu acho que vai ser fora Você acha que vai ser dentro? Acho que vai ser dentro Só se for aqui, eu acho Vai ser dentro do ovo Eu acho que é dentro também Porque ele tá bem nutricional Será que você acabou Você acha que vai ser dentro? Eu falei que acho que vai ser dentro, não? Você falou Acho que vai ser fora Falei? Caraca, eu falei assim Mas é dentro É dentro Ai, gente Eu amo tanto esse momento de Páscoa E mais uma vez Vou repetir Você pode Ah, o ovo é caro Dá pra comprar três, quatro, seis barras Mas é um momento único do ano Ovos É, o chocolate no formato de ovo Ele tá aqui Com o nosso Carimbo de vaquinha Carimbo de vaquinha Carimbo de vaquinha Deixa eu carimbo em você Ah, é verde? Não, ficou bom Vira aqui, ó Vira do lado de cá Vem ver, gente Acho que no papel Ia ficar melhor Deixa eu ver em você Carimbo aqui Vai, euπει no papel Vai, mostra o papel aqui Vou pegar um papel Eu acho que foi demais Eu acho que tem que ser papel normal Ah, que linda! Ai, gente, é uma vaquinha. É uma vaquinhazinha. Não, não, aí deu. Aí deu. Pronto. Próximo, Hugo. Mais um da Cacau Show. Primeiramente, as embalagens da Cacau Show estão lindas. Ela tá bem fosca, assim, brilhante, olha. Lixo por dentro, assim. Lixo nativo. Geralmente é prata por dentro. Esse aqui é o Choco Monstros. O outro é da Choco Kids, né? Da La Creme. Esse aqui é o Choco Monstros. Contém um Pop Socket pra deixar o seu smartphone monstruoso. É um Pop Socket, aquele de segurar, assim, atrás, sei lá. De monstrinho. São três modelos. Só que tem uma observação aqui, galera. Na verdade, não tem, não. Perdão. É uma observação não no ovo, né? No vídeo. No vídeo 1 desse, se vocês assistirem, os ovos que a gente tinha comprado lá na primeira leva, eles estavam muito tecnológicos. Tudo era QR Code, o jogo no celular. E a gente achou muito legal, porque a gente falou assim, pô, esse pessoal tá atualizando, tá acompanhando a tecnologia, né? Só que esses daqui até agora não veio nenhum. O Kinder Ovo provavelmente vai ter, porque foi ele que mostrou tudo lá pra nós. Não, não sei se foi ele que mostrou, não. Tinha outros que tinha. Esse aqui veio a mesma coisa, tá, gente? Aqui, ó. Dentro, né? O brinquedo tá aqui dentro. Dentro. Que é isso, gente? Dentro do ovo veio uma barrinha. Vem um quadradinho. Legal. É a moça graça. Aqui veio o carimbo. Abre aí. Carimbo não, tá. Você coloca no celular. E fica um... PopSock. Ah, bonitinho, né? Você já vai colar. Ó, galera, deixa o povo ver, que até agora não deixou. Eu deixei. Deixou não. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Ele é assim, ó. Ele vai, gente, olha. Olha, olha, gente, olha, olha. Eu fiz assim, olha, galera. Ai, quando eu ia aproximar o celular. É, mas já... É assim, não vai. Vamos colar no celular. Olha, não veio a cola, não? Vem aqui, ó. Você tem que tirar o lado. Ah, tá. Como que eu colo? Colar? Pra você? Pega o celular aí, então. Vamos colar. Você pega, eu sei. Cadê? Pega aí, vamos ver. Ah, tá aqui. Aí, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Tirou de um lado. Pior que a sua cara fica usando depois, não é? Daqui um mês hoje é assim. Pelo copo de saco de jeito de volta. Eu te amo, né? Tia da família Lourdes, tia. Cara. Você usou tempão. Aí, coloca aqui. Isso. Acabou? Foi. Está aí seu popsocket. Ó, fazer TikTok. Ó, do céu. Juntam aí, galera. Aê, aê, aê. Deixa eu ver aqui. Monstrinho, parece você já. Parece eu, Camila. Deixa eu de tudo pra fora. Ó, esse aqui pronto. Pra não falar que esse não é tecnológico, o manual de instrução tá no QR Code. Aê, aê. Legal. Manual de instrução de colocar ele. É. Justo. Próximo. Gente, aê! Olha esse. É ele de novo, do Jean. Olha aqui. Qual o nome que você deu pra ele? Cleiton. Olha aqui o Cleiton. Pô, que caralho. Aperte aqui. Vamos saber o que ele vai falar. Pera, mas olha que bonito. Você ganha um ovo na caixa assim? Isso eu achei bonito. Eu achei bonito. Choco Monstros Cacau Show. São três modelos pra colecionar. Olha que lindôs. Tem o vermelhinho, o azulzinho e o amarelinho. O nosso amarelinho é o mais, né? Eu gostei mais do azul. Você gostou? Gostei mais do vermelho, eu acho. É, eu não gostei muito do azul não. Ah, mas é por causa que parece um monstro. Tem que parecer monstro. Quanto mais feio, melhor. Parece aquele boné que o Luiz gosta, que o Maturê usa de chifrinho, olha. Parece mesmo. Parece mesmo. Bom, então vamos lá. Impossível não tremer junto com os choco monstros treme-treme. Contém um monstrinho de pelúcia que treme. Eu já sei. Ou seja, ele treme. Ele não fala, ele treme. Ah, e aqui atrás, olha. Recorte a máscara e vire um choco monstro. Produção, pega uma tesoura pra gente. Nós vamos... Pra recortar a máscara. Nós vamos recortar essa máscara pro Jean... Pra mim? Virar um choco monstro. Esse aqui é um choco monstro. Mas, é, você já tá, né, de máscara. É. Ai, gente, ele é muito lindinho. Já tesoura aí, Jay? Bartolomeu, que ele chama. Bartolomeu? Ele já tem nome. Você tinha dado Cleiton. Você quer mudar de Cleiton pra Bartolomeu ou não? Não, eu gostei de Bartolomeu, porque eu já tá acostumado, né? Então, ele vai chamar Bartolomeu. Deixa eu ver. Vamos apertá-lo, vamos apertá-lo. Gente, ele é muito bonitinho. Olha, ele parece muito Jean, real. Não parece comigo. Isso é uma opensa. Isso é uma opensa, ele não parece comigo. Vamos ver? Ele não cabe um nente dentro da boca. Vai. Será que tem que pôr pilha? Ah, deixa eu ver. Ah, a gente tem que pôr pilha. Vou pegar. Produção, tem pilha? Ó, gente, vou colocar aqui. O que é isso? E agora eu tô afim de colecionar. Você acredita? Eu tô quase não lá comprar os outros dois bichinhos. Será que cada um desses três tem o nome deles? Ou, tipo assim, se uma pessoa comprar outro amarelo, é outro nome, entendeu? Não, não, entendi o que você quer dizer, mas eu acho que todos são bartholomeiros. Eu acho que não. Eu acho que cada um tem o nome, tipo, bartholomeo, josefino, cleiton. Não, o josefino e o cleiton vai ser o das outras cores. Todos amarelos são bartholomeiros. É isso, é isso. É, é isso que ele perguntou. Vamos ver? O flop, gente, não é pra rir. Ih, pegou a pilha do controle. Será que eu botei a pilha errada? Como é que tá a máscara aí, Lu? Você sabe que você não quer cortar o buraco, né? Aí a gente vê, né? Não sei não. Aí a gente vê na máscara toda diferente. Toda torta. Ah, tá ao contrário, essas pilhas. Ah, foi você, Invejão. E eu não. Ah, tá dando. Eu vou te dar de presente. Eu acho que você dá mais. Eu acho que você dá mais. Eu não, eu acho que quando ele tremeu, você fez assim, ó. Então, acho que você ficou mais. Vamos ver? Minha galera de casa não vai ver. Ah, gente, será que vocês conseguem entender que ele tá tremendo? Vejam. Dá pra ver, né? Aí ele treme, ó. De medo. Numa vibe massagem, olha. É? Nú, gostosinho. Gostosinho, olha. Eu gostei do Bartolomeu. E olha, dentro do ovo ainda tem coisa. O Gia falou. Tem mais um, provavelmente mais um pop-it-socket. Será que é pop-it-socket? É, porque é o que vem dentro do ovo, né? Deixa eu ver o que tá escrito ali. É, ovo de chocolate ao leite. Não. Ah, eu vou te falar que dentro aqui, sabe o que deve ser? Chocolate. Aquela barrinha. Aquela barrinha. Na degustação. Ah, é. Aham. Ela é tudo. Ela é mesmo. Bom, a gente já fez tudo. Já brincou com a pelúcia e o Luís não conseguiu acabar. Eu tô no olho, Camila, que é uma bachata. Só deixa ele acabar. E a gente já transforma o Gia no Gia no Choco Monster. Tcharam! Tira o bolé. Choco Monster! Não tem gente lá de pôr o nariz, não? Haha! Ficou muito bonitinho, né? Choco Monster! Se eu fosse assim, eu ficava só assim agora, juro. Salvou, né? Salvou mesmo. Ai, posta uma foto no seu Insta. Assim? É. Não, acho que eu não acho mesmo. Tá meio podcast também. Gostei. Próximo ovo. Tcharam! E esse aí, mala de mala. Golden. Temos aqui mais um da Cacau Show. Nossa, gente, olha isso aqui. Você ganha isso aqui? Isso aqui é um presente. Sabe quem quer a cara desse presente? Ah. Mazola. Mazola. Joga basquete. Ah, isso aqui é de basquete? Isso aqui é um ativo de basquete. Ah, como ele chama? Golden State. Golden State. Eu achei que era de futsal. Sabe por que não tem bola de futsal? Menor? Você tem. Futsal não é menor a bola? Sim, mas não. Viajei. Não, não. Não é menor, mas tem bola menor também. Então vem o ovo e vem aqui a bola. Golden State. Aqui, ó, NBA. Nossa, gente, juro. Bonita demais, viu? Mas parece que ela tá aqui, parece que ela tá meio, não tá aparecendo? Que ela tá meio velha. Tipo, olha. Escolou coisas. E esse time é um dos melhores. Que legal, né? Essa bola de basquete, né? Aham. Parece bola. Minim, mismo. Handball. Esse time é um dos melhores. Caralho, é cheia. É pesado, né? É. Vai lá, Luiz, representa pra gente. Fazer o quê? Vem correndo de lá aqui e faz uma cesta. Você, faz a cesta pra ele lá. Ele vai errar, vai me machucar. Não vou não. Não vai não, coitada. Bom, então temos aqui a cesta. Mas ele não dá nem pra jogar, cara. Ele que serve, ele que serve. Não, deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. Bom, vamos lá. Já vai ser, então, a cesta. Luiz, você vem como um jogador. Piiiim! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, tá tirando. Não, não, eu vou parar. Não, vai, vai. Fica paradinho, não, não, paradinho. Deixa eu ver se ele consegue. Olha, olha aí. Ah, não. Deixa eu subir. Você tá sendo sacando. Não, eu tô sendo sacando. Você tá sendo sacando assim. Sai, sai aqui. Sai daqui. Eu quero acertar com ele. Não, não quer acertar. Você quer acertar em mim? Não, eu vou acertar. Mas não mexe. Quem quer? Vou te ajudar. Pode mandar. Você é muito duro. Vai lá, então. Deixa eu passar certo. Leva. Me manda aí de novo, né? Agora você precisa... Gente, esse brinquedo é muito legal. Imagina, todo mundo brinca com ele. Você pega uma lixeira e faz cesta. Uma vasilha, qualquer coisa. É muito bom. Muito legal. E vamos ver se tem alguma coisa dentro do ovo. Mas provavelmente como vem a bola, não deve ter nada não. Ó. Papel. Sabe o que vem dentro, Gelo? É uma coisa do outro. Você acha que vai dar a pena ver? Chocolate. Mas vai que não é. Você tá falando aí, você tá dando certeza de uma coisa que você nem sabe se é certeza. Por isso que o Brasil tá nesse jeito. Fala aí. É o Camila. O que que tem? Ele tá me espetando. Mas eu sou mãe, não. Mas eu sou mãe, não. Não. Olha o Fred. Olha o Fred. É pra dividir com ele. Eu não quero. Não quero. Vai comer. Vai comer. Eu não quero. Próximo ovo. Chegamos nos finais. Nossos dois últimos ovos. Kinder ovo. Temos Kinder ovo. Rosa. Verde. Azul. Azul. Amarelo. E tem uma nova cor, que é um rosê. No vídeo 1, a gente abriu um meio assim. Bonito. É. Traze lá, colorzão. Um bonito, assim. Ele é meio natalino. E ele que mostrou pra gente a magia da parada. Se vocês quiserem, a gente faz um revelando. Parte 3. Onde a gente pega mais Kinder ovos. Que é Kinder ovo, né? Por mais que seja o amarelo dos Minions. Vai vir um Minion diferente aqui, ó. O azul. Ele é de quê? A aventura na savana. Vai vir uma coisa diferente. Olha isso, gente. A cor dele. Vermelhê. Ele é um vermelhê. Vermelhê. Tá vendo? E aí, tá tendo essa cor nova agora. Não sei se tem mais desses dourados, assim. Qual é a coisa que vocês quiserem. Tem um vídeo de três. A gente faz. Mas estamos aqui com esses dois. No vídeo um, a gente abriu o rosa, o verde e o vermelhê. Vermelhê. E agora aqui, a gente vai abrir o azul e o amarelo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila Loura e temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo. Um. Esse sexto. Bora chegar a 14 milhões no canal. Então, manda pra geral. E vamos, que vamos. Vamos nessa Minions, gente. Ó, o que que ele vem? As surpresas ganham vida no app. Ah, é o aplicativo. Moderno, modernidade. Ricardo, tá aqui não? Ele já tem o aplicativo baixado e a gente já tem três personagens lá. Cadê o Ricardo? Que a gente abriu três Kinder Ovo. Ele foi embora? Gente, assiste o vídeo um, véi. Porque é um aplicativo e você vai abrindo personagens. Que legal, ele vem muito grande, véi. Esse vai ser sempre o melhor ovo de Páscoa do mundo. Que legal. E eu tava falando no primeiro vídeo, eu não sei se vocês concordam, eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que o Kinder Ovo, do Ovo de Páscoa, é diferente do Kinder Ovo? Eu acho. Eu acho, eu já peguei essa beleza. O Kinder Ovo, o ovinho, ele é fininho. Aham, esse aqui, ele é mais grossinho. Isso aí. Eu já peguei isso, eu já peguei isso. Eu sempre falava isso com a minha mãe. Ela nunca... Nossa, minha mãe. Acredito em você. Ela achava que era coisa de criança. O outro já tá montando, gente. Ele ama. Os dois amam, né? Bom, então enquanto o Lu monta aqui, ó. Eu vou baixar no aplicativo aqui pra gente ver o nosso personagem. Que na verdade deve ser ele. Que veio, né? O piloto. O piloto aqui do avião. Mas vamos nessa. Ó, gente. Meu presente. Vamos ver como que ele é. Ah, veio a zebrinha. É a do QR Code? Ah, eu tô chateada, gente. Tô muito chateada. O Ricardo disse que a primeira, ele acha que é sempre a zebra. Tá, mas aí que tá, uai. A gente perdeu o QR Code então, que a gente já tinha. Não, você me abriu. Você ganhou. Ah, agora eu não vou saber. Onde que o Luiz entrou? Que chorona. Ó, o brinquedo que o Luiz montou ficou pronto. É um Minions. Oh, ele nunca para quieto. Bem. O povo de casa, ele quer ver a parada. Ele não para quieto. Vamos ver, vamos ver. Ah, ele aqui. Vira pra gente. Quem aí? Ah, ele aqui, galera. É ele, comissário. Comissário. Olha o Rodana. Ah, que bonitinho. Bom, então temos aí mais um personagem para a história. Lembrando que temos aqui a brinquedoteca, né? E aí, ó, você pode dar um 360 nela. Cadê, gente? Eu não soube mexer no aplicativo. Quem tava mexendo no outro vídeo era o Ricardo. Aqui, ó. Tá aqui todos os jogos que você pode jogar, tá vendo? É muito legal, juro. Não, o Kinder Ovo entregou muito. Então, vamos abrir o último ovo do Kinder Ovo. Você tem brinquedos também? Hã? Brinquedos que é brincoso. É, aí a gente vai abrir mais um personagem. Ih, vai ter o brinquedinho aqui também. Não, esse que eu vou montar. Você já montou o outro. Não, não, calma, mas ele nem quer. Ué, ele quer, você não quer? Quero. Viu? Vamos abrir mais um, então. Ó, esse veio a cartinha, gente. Mentira. Esse eu peço. 47. Esse, ó. É o 47, vai vir esse moço. Não montei. Mas vamos ver nosso novo presente. Mas aqui, tá escrito aqui 47. Será que ele é a cartinha que eu quero aqui? E... Tcharam! Ele... Ai, que bonitinho. Mas ele é bonitinho, mas não é esse? Então deve ter vários dele. Ah, ele é esse aqui, não? Não, não sei. Eu acho que pode ser ele bebê, não. Não, acho que a roupa tá diferente. Aparece aqui, então, nesses quadradinhos aqui do lado, pra gente ver. Ah, ele põe máscara. Então é isso. No total aí, tivemos cinco personagens. Esses dois nesse vídeo e dois no outro vídeo. Três no outro vídeo, né? Então, veja lá. Já montou? Ele é fácil, ele é fácil. Caraca! Nossa, bonitão, hein? E olha que legal. Deixa eu mostrar uma coisa. Põe a capacete nele. Mentira! É. Que incrível! Gente, eu gostei muito! É um escudo e um capacete. Entregastes, entregastes. Vamos fazer, então, nosso top 3. Traz todos os brinquedos. Bom, meu top 3. Em primeiro lugar, fica o do Kinder Ovo. Este daqui, que eu achei a qualidade do boneco muito boa. É maior do que, assim, o normal, tipo assim, sabe? Entendeu? Dá mais postura, assim. E além do mundo dentro do aplicativo de jogos, né? Eu achei muito legal. Então, top 1. Segundo lugar, vai a bola, que eu achei muito boa. Achei muito da hora. Dá pra você brincar bastante. E terceiro lugar, o nosso... Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Bartolomeu. Bartolomeu. Que, além de uma pelúcia, faz massagem. E o pico. Você? Eu. Eu foi a bola. Primeiro. Bartolomeu, segundo. E ele, terceiro. Você? Eu fui a bola primeiro. Bartolomeu, segundo. O meu futebol. E, por terceiro, o meu. Ó. Jesus. Comenta aí, então, o top 3 de vocês. E comenta se vocês querem um terceiro vídeo revelando brinquedos. Gente, tem muito mais ovo lá, né? E como eu disse, pode até comprar Kinder Ovo igual. Mas o brinquedo vai ser diferente. Então, vai ser muito legal. Fechou? E nos meus stories eu mostro o resultado do nosso Dino gigante daqui a dois dias. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. E tchau.